Olá pra você que nos acompanha aqui no FolhaCast, o assunto dentro do Folha Enem com o professor Nilson Douglas Castilho, ele que é coordenador de ensino médio do Colégio Marista, que é parceiro da Folha em mais esse projeto. Professor, é sempre um prazer falar com você, uma ótima tarde, uma ótima semana para nós. E agora sobre essa questão do Enem seriado, até a gente tinha separado esse tema, implicações e desafios. Pelo que eu consegui entender, lendo sobre o assunto, ele vai se juntar ao novo Saeb, hoje já temos Saeb, mas haverá um novo formato e seria mais uma opção de ingresso ao ensino superior. Então o Enem vai perder esse protagonismo ou eu interpretei de uma maneira errada? Talvez ele perca esse protagonismo de lá no terceirão, como aquela prova parecida com um vestibular. Porque hoje ela não exerce isso, parece que eu tomo um vestibular lá no final do terceirão, eu passo o Enem e ela é uma forma de ingresso. Então não necessariamente ela vai perder esse status. Já existe hoje o vestibular em seriado, se você pega o passe da UEM, em Maringá já acontece assim, ela não faz uma prova cada ano e ao final do terceirão a partir da sua pontuação mínima ele pode entrar num curso superior, sem precisar fazer vestibular tradicional. Então o Enem em seriado ele poderia dar condições para que um aluno pudesse já construir o seu projeto de vida. O mais legal dessa proposta é que ele não precisa escolher qual é o curso que ele quer. Ele vai delimitando as áreas que ele deseja. O Enem em seriado ele iria obrigatoriamente colocar português e matemática, quando não deveria fazer essas frentes. E lá no terceiro ele teria condições de optar por uma área de sua escolha, considerando que ele escolheu como itinerário ao longo do ensino médio. Aí ele tem, é como se fosse a nossa específica da UEL, quando nós tínhamos a prova específica para medicina, a última vez eu tinha biologia e sociologia. Sim. Era específico para isso. Então ele escolhia uma área de conhecimento próxima do projeto de vida que ele quer construir. E a partir disso, não se tem muito sistematizado como seria essa forma de ingresso, porque provavelmente o Sisu teria que mudar para fazer essa análise. mas eu vejo como algo positivo esse Enem em seriado. Mas ele é positivo se a gente tiver uma unicidade de ingresso no ensino superior no país. Enquanto houver vestibulares que teimam num processo antigo de ensino médio, principalmente depois de 2024, quando ele for completamente inserido e se ele vingar, isso pode ser um problema para o aluno. Eu tenho um currículo organizado para o Enem em seriado, para algo mais flexível, que é personalizado. E aí eu continuo com o vestibular completamente tradicional. Então isso aí vai ter que ser muito bem equilibrado pelo governo entender que ele precisa intervir nessas instituições. Mas essa intervenção não de maneira autoritária, entendendo qual que é a melhor do aluno. Não pode ser uma briga política entre as instituições. Porque ficaria difícil do aluno se acostumar a ter que fazer uma prova de uma maneira com que ele não for acostumado a fazer esse novo ensino médio. Exato. E também com conteúdos que talvez ele não tenha visto necessariamente. Por causa dessa flexibilização. Exatamente. Uma vez que ele tem condições de flexibilização e essa flexibilização vai para ir aumentando conforme o ensino médio vai sendo implementado, essa flexibilização não necessariamente garante que ele vai ter visto tudo de filosofia, por exemplo, ou tudo de sociologia. Aí você pega uma prova da UER que sempre valorizou muito filosofia e sociologia. Então tem que tomar esse cuidado. Não estou dizendo qual é melhor ou qual é o problema. O problema é não haver equilíbrio e não chegar no consenso quando isso aí for implementado. E, por exemplo, Nilson, então pelo que eu entendi, o aluno está lá no primeiro ano do ensino médio. Ao final do ano ele vai fazer a prova do Enem baseada nos conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Exatamente. Assim no segundo ano, assim no terceiro ano. Junta-se as notas, tem lá uma média. A nota final. Como garantir, ou de que forma que será feito, para que os conteúdos dessa prova, eles tenham essa coincidência de que o aluno realmente viu isso ao longo daquele ano letivo, sendo que tem essa parte de flexibilização. Ou ele vai focar na BMCC? O que vai dar foco é a formação geral básica. A formação geral básica vai ter que acontecer em todos os colégios, independentemente do itinerário que ele coloque. Então, como a formação geral básica vai dar o tom de boa parte dessa prova, principalmente com foco em português e matemática, essa diferença entre o que é trabalhado na escola e o que é cobrado na prova não deve existir. Não deve existir. A gente espera que não. Porque pode acontecer também de eles fazerem provas ou ter uma parte da prova focada nessas áreas do conhecimento que o aluno pode escolher. E é papel da escola quando ela montar o currículo o seguinte. Tem uma habilidade lá na básica e na formação geral básica. Tem algumas habilidades que podem ser trabalhadas do primeiro até o terceiro ano. Então, o aluno tem o ensino médio todo para poder desenvolver aquilo ali. E não necessariamente desenvolver só numa série. Eu posso trabalhar a mesma habilidade nas três séries. Então, existem até essas condições do professor trazer uma habilidade ou outra ali para poder colocar o que ele quer para a prova dele ou para o currículo dele. E claro, que tendo um ENEM seriado, com certeza eles vão trazer uma matriz. E essa matriz... Uma nova matriz. Exatamente. Então, essa nova matriz, ela vai indicar quais os caminhos que a gente deve seguir. Porque pode acontecer de esse ENEM seriado e ele ser pedido em duas partes. Uma formação geral básica e a outra dessa formação itinerária. Porque se o aluno pode escolher, por exemplo, se ele quer fazer a língua estrangeira moderna em inglês ou espanhol, por que não escolher a área do conhecimento, já que ele vem trabalhando em cima disso desde o primeiro ano. Exatamente. Então, uma nova matriz do que irá surgir, a partir dela, ela vai determinando também que esse ENEM deve ser cobrado. Então, não pode ficar nada solto. Bacana. Então, quer dizer, ainda dá para a gente concluir, né, Nilson, que tem algumas coisas que a gente já consegue projetar por tudo que vem sendo discutido, que vem sendo anunciado. É claro que ainda não está assinado ali, está 100%. E outros que ainda servem uma incógnita. Por exemplo, essa possível mudança no SISU, como é que vão os seus vestibulares e outros que a gente já projeta, por exemplo, como é que deve ser feito o ENEM e esses pontos. Você gostaria de elencar mais alguma coisa nisso aí? O que você acredita que já está encaminhado? O que ainda tem também essa incógnita que é um ponto importante? Eu acho que, assim, num momento de tantas incertezas e de tantas incógnitas com essa implementação do novo ensino médio, a prudência tem que ser alta, tem que ter muito equilíbrio. Então, e a prudência das duas partes. Prudência por parte dos alunos e entender que se eles estão matriculados em instituições sérias, que eles precisam confiar nessas instituições que, se são sérias, terão equilíbrio nessa implementação desse novo ensino médio. E entender que nesse período de transição ainda, não se bateu o martelo de um novo ENEM seriado. Então, foque no ENEM, como ele é até então conhecido. Então, foque naquilo que é para o momento. Não fique pensando, ai, se foi seriado, se eu não passar agora. Isso pode gerar mais ansiedade ainda para o aluno. Beleza. Bom, nós conversamos com o professor Nilson Douglas Castilho, coordenador de ensino médio do Colégio Marista aqui de Londrina. E na semana que vem a gente traz mais conteúdo dentro do Folha ENEM, aqui no nosso FolhaCast. Tchau. 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 Tchau.